Daí pessoal, hoje voltando de viagem, hoje é 31 de agosto de 2021, já vou fazer logo esse vídeo porque eu acabei fazendo um bric com um amigo meu, aí depois que eu pegar esse outro aparelho, aí vocês acompanham o canal aí que vocês vão estar sabendo, beleza? Então eu já tenho vídeos aqui ó, do GTR66H, tocando as caixas do ZUX, né? Tava só uma, depois tava tocando as duas em paralelo, eu não vou fazer aqui, como eu disse, já fiz o bric, esse cachorro do vizinho latindo, aí tá louco, né Flash? Os meus quietos aqui. Então, eu já fiz os testes ali, praticamente não muda, é quase a mesma coisa, muda alguma coisinha, a potência é a mesma, aqui parece que dá os graves um pouco mais macios e profundos na característica do amplificador, né? Mas também, quando aciona o groove, dá um pouco de corte na frequência, coisa que o ZUX, quando tá com groove, já não corta tanto as baixas frequências, né? Vocês sabem, tem groove e groove off, né? Então assim, vou fazer, eu vou só botar aqui, tocar só uma caixa mesmo, nem vou ligar em paralelo, onde isso eu tô com pouco tempo. Aí fiz um brinco, meu amigo vai pegar esse, esse aqui eu mandei lá na eletrônica, como eu falo, o cara da eletrônica diz, ih, Davi tem que trocar as correias, coisa não compensa, é só se tu quer que eu arrume mesmo. E eu disse, não, eu vou vender e passar pra frente, ele disse, eu nem, aí o cara da eletrônica diz, Davi, eu nem faço questão de arrumar esses aparelhos, ele falou, né? O pessoal, como ele disse, o pessoal já não quer mais arrumar esse tipo de equipamento antigo, então o pessoal vai comprar usado, né? Mas tem muitos usados em bom estado de conservação. Pra quem tem, arruma em casa, vale a pena, é bem interessante, né? Então eu disse pra ele, eu vou fazer aquele reset ali nele, que tem que dar o no tape, que é liberando o tape, eu vou ver se tá funcionando, porque eu não sei como é que tá essa central, mas aí fica pro próximo vídeo, beleza? Aí eu vou fazer agora só tocando uma aqui, ia botar as outras, mas como eu disse, eu não tenho tempo pra, nesse momento pra isso. E aí se tem, tem ali os vídeos tocando, tocou muito bem, cuidar um pouco, porque lá deu bastante potência. em paralelo, a saída é 4 ohms, e aqui a impedância é 6, né? O problema é se a impedância da caixa, digamos, for 4, né? E a central lá é 6, aí complica, né? Aqui no caso, ligando só uma caixa, não tem problema, até 6, 11, até ele vai dar uma resistência maior, por isso que ele consegue tocar bem, sem distorcer. Eu vou ligar aqui uma caixa, então a impedância é 6, a saída lá é 4, então vai tá sobrando, então por isso que a tendem vai dar distorção, vai tocar tranquilamente, desfolgado. Quando eu botar as duas caixas em paralelo em cada saída, seria as 4 caixas, aqui é 6 e 6, vai pra 3 ohms, né? Lá a saída é 4, vai aguentar tocar, só que aquela coisa vai tá forçando, porém, se eu não botar horas com volume alto no máximo, tocando com volume até 70, 80% do equipamento, ele vai tocar mesmo em 3 ohms de boa, não tem problema, é 1 ampere só, é 1 ohm só a menos, né? Então, mas fica ali, já naquela, já força um pouco mais. Mas como esses antigos aqui, eles sobram bastante, amplificador, e tem um bom STK, vai aguentar, né? Mas o bom é não exagerar tanto, né? Mas ele vai tocar, que nem fiz no 6.6.H. Fiquei uns quantos, umas quantas semanas, usei bastante, botei subgrave e o 6.6.H. não entrou em proteção, não deu nada, tocou de boa. Então, pra quem tem interesse, aqui com essas caixas, tu acaba tendo 4, Twitter e ainda é fenólico, fica muito mais interessante o áudio com mais qualidade do que só naquelas caixas, né? Melhora o grave mais profundo, essas caixas são muito bacanas desses hooks. Eu vou botar ali e tocar só pra vocês verem. E depois, em paralelo, vocês assistem ali aqueles outros vídeos que já tá gravado, que não tem o porquê eu tá refazendo os vídeos aqui de novo, pra mostrar a mesma coisa, né? Só vou mostrar aqui com uma caixa, né? Pra vocês verem, tá tudo tocando, eu vou deixar nessa equalização, groove, grave no 2, vamos botar aqui no... o grave no 4, o médio no 0, vamos botar no 2 e o agudo no 4, beleza? Que é o que eu gosto aí, eu uso até no 2, porque o gravizão é muito forte, ó, no 11, ó... Beleza? Então dá pra perceber que tá tocando certinho, vou botar, tocar essa caixa do Zucs, né? E confere no vídeo ali depois. Achei naquela mesma equalização, vou dar o volume aqui, ó... E aí Tchau. Perceberam que aqui os médios e os agudos, principalmente o médio e agudo é bem mais nítido do que lá, um pouco mais abafado, na mesma equalização tocando, e o grave mais profundo, então essas caixas são bem construídas mesmo, e vocês estão percebendo, lá está tocando com dois D8, aqui está tocando só um, e consegue praticamente acompanhar aqueles, claro, se for um D8, contra os dois, lá vai dar mais SPL, mas consegue acompanhar até bem interessante, quando eu boto as quatro caixas que nem eu fiz aqui com o 66H, confere aqui, no canal aqui, quando eu fiz aqui, cara, ficou, fica muito mais som do que aqueles dois D8, ah, com os quatro D8 lá, com as duas caixas, né, com as quatro caixas do Zucs, né, os quatro caixas que daí também dão quatro alto-falantes de D8, cara, é bem top mesmo, essas caixas do Zucs são muito boas, e a central também manda um som mais macio. E aí E aí Perceberam que É aquela coisa, os graves mais profundos Lá um pouco mais impactante Mais vibrante, claro, está tocando 2D8 Contra 1D8 Mas aqui mais profundo E a melhor qualidade, lá um som parecendo Um pouquinho mais abafado Essa é a diferença, e ali eu já liguei Só conferir aqui Vai ser, aqui já está Ele reproduzindo, beleza? Confere aqui Vai ser a mesma coisa Eu estar refazendo aqui, todo o vídeo Ligando com as caixas ali Entende? Não precisa eu estar refazendo Esse vídeo aí, novamente E aí